Bom galera, estou aqui na Livraria Cultura, vocês souberam desse lance que foi anunciado, até postei no Instagram que acabou falindo, o Livraria Cultura, e hoje eu vou mostrar para vocês, vou mostrar como que está, se as editoras levaram os padrinhos embora mesmo, como que está o movimento aqui da Livraria Cultura, então vão conferir no vídeo de hoje. Eu sou o Fábio, bem-vindos ao Garquisaço! Bom galera, cheguei aqui na Livraria Cultura, e eu vou mostrar para vocês, houve a notícia que faliu a Livraria Cultura, infelizmente, então vim visitar aqui para ver se as editoras realmente tiraram todos os livros aqui da Livraria Cultura, como que está o movimento, e também uma forma de guardar uma lembrança para quem frequentava aqui o local. Então vamos conferir tudo aí no vídeo de hoje. Olha, aqui mesmo, eu lembro que ficava forrado dos livros, estavam diversos livros forrados, até em duas fileiras, e a gente vê aqui praticamente um em cada nicho desse. Está bem vazio, se a gente for ver, tem um restaurante lá, fazer uma integração com a Livraria, provavelmente eles devem abrir uma entrada do lado de fora aqui do Conjunto Nacional. Olha ali como está vazio também, os liços bem vazios. Como temos essa parte aqui também, a parte de baixo, onde ficavam bastante livros, bastante estantes aqui, e tem um pouco a menos do que o habitual. É uma descida, a gente consegue visualizar por categoria, separado. Os caixas, não tem mais aqueles caixas que costumavam ficar, mas tem alguns computadores que a galera paga aqui. Que você pega seu produto e leva direto. Mas, cita novamente, sem promoção alguma, sem queima de estoque. Temos alguns livros aqui, separados também. E aquela escada, que a galera vive tirando foto, que lá em cima estão os quadrinhos. A gente vai ver já já. Olha, tem o espaço acompanhado as letras ali também, mas não tem a sessão quadrinho. Ixi, o cara quase caiu ali. E é isso. Bom, galera, a gente vê aqui, ó, a sessão que era dos quadrinhos, com o próprio Conrad aqui. A gente vê que tá bem depenado. Tá com poucos volumes, porque eles foram retirados, né? Olha lá. Agora a gente consegue visualizar melhor. Temos alguns quadrinhos aqui. Poucos? Bem poucos. Olha o Kurt Cobain. Ficaram alguns, né? Provavelmente não devia ter aquele esquema. Da venda deles. Mas tá bem depenado, ó. Tem editora JBC, vamos dar uma olhadinha lá. Ali tá bem vazio. Onde ficava aqui bastante coisa. Mas apesar de estar vazio, Não dá a impressão que é uma loja que tá... Faleu, né? Vamos dar uma olhada lá na JBC. A gente vê que só tem a logo, né? Já foi tudo retirado também. Tem alguns livros de arte. Bem específico, né? Mas a questão dos quadrinhos aqui, pelo menos, já era. E pra quem acompanhava, quem vinha desde há muito tempo, né? A gente lembra que nessa parte aqui ficavam os CDs, os DVDs, até alguns vinis. Só que interessante que a gente não vê nenhum tipo de promoção aqui. De quadrinhos era aquilo mesmo, né? Tem alguns livros de música, alguns especiais. Mas nenhuma oferta, ou um aviso de alguma oferta que tenha. Caramba, monstruoso esse, hein? Tá até apoiando aqui, ó. Vamos ver o que é esse aqui. Ó, tem do Homem-Aranha, tem do Quarteto Fantástico, dos Vingadores também. Tá lacrado, não vai dar pra mostrar pra vocês, mas... Negócio monstruoso. Não dá nem pra manusear direito aqui. Olha isso. Parteto Fantástico aqui também, ó. Vamos continuar vendo. Tem alguns especiais. Alguns importados, se são importados, também tá meio depenado aqui. Vamos dar uma olhada, ó. Aqui é um sábado, então a gente vê que tá... Tá bem movimentado da galera. Não sei se é devido à notícia, né? Que o pessoal veio fazer sua última visita. Não sei se é um dia normal, de um sábado. Mas tá aqui, olha que bonito. É uma pena. Aquela parte ali, ó. Tá vendo aquela parte lá de baixo? Que agora, se não me engano, é um restaurante. Antigamente era como se fosse uma banca. Uma banca de jornal onde recebia as novidades, onde recebia as mensais. Então, além dos quadrinhos tradicionais, tinha aquela parte que era a da banca, né? Eu mesmo vim muitas vezes comprar, quando saíam algumas mensais. Isso eu tô falando há uns sete anos atrás, mais ou menos. Aquela parte é a área infantil também. Lá em cima, ela tem um, dois, três andares. Ficava, pelo menos na época, a sessão de música. Onde vieram diversos artistas aqui, fazer algumas sessões de autógrafo. Alguns lançamentos de livro também. Já vou dar uma conferida. Tem aquela escada, aquela escada luminosa, ó. Onde a galera costuma tirar foto, né? Quem nunca tirou uma foto nessa clássica escada. E aí a gente vê aquelas prateleiras já bem vazias. Naquela sessão, que foi bem a parte que a gente viu. Foram as editoras retirando os produtos. Pra não dar uma merda, né? Mas pra quem não conhece, essa é a cultura aqui. Do... Da Avenida Paulista. Fica no Conjunto Nacional. Eu já fiz um vídeo no Instagram, falando sobre ela. Já tava naquela época respirando por aparelhos. E agora, depois desse lance. Do anúncio, né? Vamos subir. Deixa eu ver como que tá lá em cima. Essas escadas clássicas. Ó, tá tendo, mesmo assim, tá tendo algum lançamento de alguma coisa ali, ó. Vamos ver. Aqui, costumavam fazer os lançamentos, né? Mais específicos. O que que tá rolando? Vamos ver. Você vê que o negócio tá rolando, entre aspas, normalmente. Com o lançamento de alguma coisa. E foi exatamente aqui nesse local que eu tava, que eu me recordo uma lembrança. O Dini Simmons, o baixista do Kiss, ele veio aqui. Eu tava presente. Na época, foi aqui que eu conheci ele pessoalmente, né? Eu já fui em três shows do Kiss, mas conheci cara a cara a ele. Foi aqui na Livraria Cultura. Então, essa é uma grande lembrança que eu tenho em relação a esses lançamentos, né? E ali também era uma sessão de música que tá fechada. Completamente fechada. Era só livros de música. Ó, lá embaixo a gente vê que também tá bem vazio, ó. Uma pena, hein? Vamos ver aqui desse lado, ó. Deixa eu mostrar pra vocês onde vocês olham aqui. Tem uma galera sentada lá embaixo, ó. Ali, costumava ter alguns sofazinhos. A galera pegava o seu livro. E dava uma folheada ali, ó. Aquele dragão clássico também. A sessão infantil, como eu falei. E é isso, galera. Se despedindo aí da Livraria Cultura, infelizmente. Ela não aguentou o baque. E tá nos deixando aqui. Momento triste. Mas, infelizmente, é a vida. Agora, vamos torcer, né? Pra que abra uma nova livraria no local. E sabe uma leitura, não sei. Que é um espaço grande, muito grande pra uma livraria enorme. E é isso. Comenta aqui embaixo os momentos que você lembra. Tanto nessa Livraria Cultura aqui da Paulista, como alguma outra. Deixe seu comentário aqui embaixo. Não esqueça de se inscrever no canal do HQzaço. E falar o que você acha sobre esse lance. De falir as livrarias. Essa Aiva, FENAC. E agora é cultura. Não sobrando nenhuma pra nossa diversão, infelizmente. Mas uma coisa curiosa. Que me chama a atenção também. É a quantidade da galera. Tem bastante gente aqui. Não sei se vocês conseguem ver através do vídeo. Mas aqui, pessoalmente, tá num dia cheio. Eu posso dizer pra vocês. E tá aí. Se inscreva no canal do HQzaço. E até o próximo vídeo. Valeu!